Eu não quero mais porra nenhuma, eu quero que você se foda, se foda muito e se arrepente. Se esse prazer eu não vou te dar mais nem em mil vidas. O que aconteceu aí? Aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? Você me deve isso. O que aconteceu? Eu tô esperando. Tem outra pessoa lá. Ai, caralho, sabia? Eu vou pelas ruas da cidade, e vamos dar a mocidade. Não dá mais da merda. O problema é que eu não sei que eu acho que vai dar merda, entendeu? E eu também não vou fazer qualquer merda, mas eu também, eu merda, porque não é a merda que tá guardada pra mim. Tem lá que vai vir, se eu fizer outra, vai ser duas, porque a outra vai vir de qualquer jeito, então assim. Ai, me empurrou, aê, porra. Não é dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro, perderam uma bala em mim. Eu acho melhor ficar morta mesmo aqui. Pô, eu tô muito fodido. Pô, tá todo mundo fodido aí, né? Mas eu tô mais fodido. Mas olha eu aqui. Isso, não, é que você vai lá, aquela que ajudava o diretor, os atores, arrumando as coisas, assim. Camareira, né? Não, a camareira, como é que é o nome mesmo? Produtora? Produtora, ela era produtora. Linda, né? Tá bem vestida. Mais viciada. Como é que ele é? E aí, como é que ele é? Já treparam? Já. Caralho. Hermes. Ok, agora vira de lado. De lado. Lado. Agora pro outro lado. E aí, agora cadê aquele sorrisão com a alegria? Imagina que você tá contagiando as pessoas com a sua alegria. Com o seu sorriso. Vamos lá, Hermes. Sorria! Alegria! Alegria! Merda! Podia ter pedido. Quanto tempo essa merda? Três meses. Caralho. No centro da minha procura, encontro um menino que brinca. Graça, criança feliz. E vejo as pessoas correndo, entrando nas lojas, nos pares. Será mais um tiroteio? Será zumbi dos palmares? Não importa, eu devo a farinha a buscar, pois, meu amado pra mim, um bolo para... É o curioso, cara? Não é ele. Não é ele. Amul, é? Não é ele. Amul, é? Obrigado.